Oh, saudade, saudade tão grande Saudade que eu sinto do clube das pás do vassoura As passistas traçando tesoura nas ruas repletas de lar Batidas de bombos são maracatos retardados Chegando a cidade cansados com seus estandartes no ar De que adianta se o Recife está longe? A saudade é tão grande que eu até me embaraço Parece que eu vejo o alfilo, cebola no paço Aroto, fatia, golaço O recife está longe